Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Reder, eu sou DJ, formado em produção de áudio, sistemas de áudio e programação de áudio. E esse é o primeiro episódio do Universo DJ, onde eu vou explicar tudo sobre o Universo DJ, técnicas, mixagens, criação de áudio e muito mais. Vou responder perguntas de vocês sobre diversos assuntos relacionados ao mundo dos DJs. E como primeiro canal, você já se inscreve nele para saber mais sobre a produção de áudio, sobre os DJs e sobre muitas informações. Mentiras, mitos, novidades, verdades, muito mais aqui no Universo DJ, que está começando agora. Seja bem-vindo! Nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre o sistema Wave, a IF e MP3, as diferenças básicas entre eles, para que os DJs utilizem da melhor forma possível. Mas antes de começar, se inscreve no canal para ter acesso a muitas outras informações. Beleza? Começando então pelo sistema Waveform, Audio Format. Criado em 1991, é um sistema de áudio aberto, ou seja, sem falhas nenhuma. Quando você grava uma música, ele é gravado em formato aberto. Formato aberto permite uma qualidade de áudio muito melhor. A princípio, ele foi criado com um sistema de 16 bits em 44.1 kHz ou 44.100 Hz. O sistema Wave, basicamente, é sistema da Microsoft. Já o sistema IF foi criado em 1988, com o nome de Audio Interchange File Format, pela Apple. Também com um sistema de 16 bits para 44.1 kHz. Ambos os sistemas, a IF e o Wave, se comunicam entre si. Então, eles não perdem qualidade quando você salva a música, ou quando você ouve um áudio de ambas as partes. Ambos são parecidos, porém, de fabricação diferente. Uma é da Microsoft e a outra é da Apple. Já o sistema MP3 foi criado em 1993 para ser uma opção de compactação de áudio para o sistema Wave e a IF. Já que ambos, o Wave e a IF, eram arquivos muito grandes e ocupavam muito espaço nos CDs e também nos sistemas de armazenamento de áudio. Porém, existem muitas diferenças entre o Wave e a IF e o MP3. Já que quando há uma compactação de áudio do MP3, muito da música se perde. E é isso que eu vou explicar a partir de agora. Imagine que você tem uma folha branca. Essa folha branca, ela é um áudio comum. Um áudio Wave, um áudio a IF. E aí eu quero compactá-la num sistema MP3. Eu tenho vários tipos de MP3. 320 kbps, 192 kbps, 160 kbps, 128 kbps, 64 kbps e assim lá pra baixo vai diminuindo pela metade. Quanto mais eu compacto, mais da música eu perco. Então vamos pensar que isso aqui é um Wave e um IF. Então eu vou compactar a música. Então ela vai ficar isso aqui. Isso aqui é 320 kbps. Então, obviamente eu já não tenho uma folha comum, uma folha normal. Esse aqui é um 320 kbps, mas se eu pegar e fizer mais ainda, 128 kbps, ela fica muito mais amassada. Ela se perde muito mais. Então ela deixou de ser uma folha original pra ser uma folha compactada, amassada. Perdeu muito do áudio. Agora, suponhamos que eu pegue essa folha e eu queira transformar esse MP3 aqui em Wave. Eu vou lá, converto no Wave, converto no IF, ela não vai deixar de ser amassada. Ou seja, a música também não vai deixar de ser um MP3. Ela vai continuar sendo o áudio do MP3 no Wave ou no IF. Vai continuar a mesma coisa, nada vai melhorar. Quando você compacta a música em MP3, você tem que ter a certeza daquilo que está fazendo. Um áudio ruim vai ser sempre um áudio ruim. Um áudio bom, ele tende a ser bom, continuar sendo bom, enquanto não é mexido nele. Quando você mexe no MP3, o MP3 tira muita qualidade do áudio. Ok, sabendo que o MP3 perde muita qualidade da música, à medida que você compacta ele, e quanto mais compactado ele fica, mais a música se perde, o que a gente precisa fazer para que o MP3 seja bom? O primeiro passo é pegar um áudio cru, Wave ou a IF e compactá-lo na máxima qualidade que você tiver. 640, 320, o máximo que você puder. Se você puder não compactar esse arquivo, fica muito mais fácil. Aí se você conseguir colocar o formato cru do Wave dentro do seu HD, você não vai perder qualidade nenhuma. Existem muitas músicas que são baixadas na internet via MP3. Se você transformar essas músicas em um Wave, ela vai ser um MP3 numa qualidade Wave. A qualidade não vai ser melhor por causa disso. Wave é a Wave numa qualidade máxima, a IF é a IF numa qualidade máxima, o MP3 é uma qualidade reduzida para opções menores. Vamos seguir então para a tela e ver mais ou menos como é que funciona os sistemas? Então agora que sabemos a diferença entre Wave, a IF e MP3, eu tenho um áudio aqui aberto onde eu vou demonstrar a diferença entre eles na hora de salvar. Então aqui eu já tenho um IF aberto onde eu tenho um sistema por default de 44.100 Hz ou 44.1 kHz para 16 bits e se eu quiser eu posso aumentar aqui, fazer de outras formas para 48.000 kHz ou 24 bits e assim por diante. A Wave é a mesma coisa, se eu pegar aqui eu tenho por default a mesma ideia. Eu posso abrir aqui e mudar a qualidade para melhorar o áudio e no MP3 eu tenho uma outra situação onde eu tenho por default 128 kbps com uma qualidade de CD. Teoricamente funcionaria, mas não é o que a gente procura, mas eu vou explicar aqui agora. Por default você tem aqui 44.1 kHz em 16 bits de ambos Wave e a IF, mas se eu pegar aqui e aumentar, eu posso, ele vai deixar eu aumentar aqui, mas ele vai modificar a música, vai ficar estranha, ela vai ficar acelerada. Não é isso que a gente quer, então deixa eu colocar um CTRL Z, você vê que ela mudou, se eu pegar aqui e colocar mais para frente de novo ela vai mudar, ó. Vendo? Essa aqui é a qualidade 48.000, essa aqui é a qualidade 44.000. O 48.000 ele compacta a música e fica tudo muito rápido, nesse caso. Qual que é a diferença entre eles? É aqui, ó, na onda, daqui até aqui em cima, nessa linha aqui azul até aqui em cima, nós temos 44.000 ondas e 100 até aqui em cima. Se eu pegar e colocar 96.000, nós vamos ter daqui até aqui 96.000 ondas, ou seja, a música fica mais rápida. Quando você tem um projeto padrão de 44.000.1 kHz, você nunca pode colocar ela para 48.000 kHz ou 96.000 kHz, porque você vai modificar a música. Isso no Wave e no IF. O que que significa, então, se eu pegar e colocar aqui 24 bits? Cada bit é a informação de cada onda de áudio ou instrumento de áudio que existe. O ouvido humano só ouve até 24 bits. Acima disso, o ouvido não ouve. Ah, mas por que que tem aqui, então, 32 bits? Porque aí entra em sensação física. O ouvido a gente ouve até 24 bits. No 32 bits a gente passa a sentir a música. Então, seguindo em frente, a gente pode salvar a música em 32 bits em 48.000 kHz. O sistema Blu-ray, ele entra no áudio de 24 bits e até 96.000 kHz. Ou também 24 bits em 48.000 kHz. Isso para a Wave e a IF. Já no sistema do MP3, nós temos a qualidade normal da música em 44.100 Hz. Ou a gente pode aumentá-la aqui em 320 kbps. Ou Highest Quality, Stereo Audio. Mas esse sistema dificilmente é lido por alguns outros softwares, né? Porque ele precisa da particularidade do VBR, certo? Então, o ideal é a gente utilizar o 320 kbps transparente áudio ou áudio comum, quando tiver. No sistema da Apple, ele consegue colocar acima de 320 kbps, 640, dá para colocar 960. É comum, mas também continua numa qualidade de compactação. Não tanta compactação quanto o 320, mas também compactação de áudio em MP3. Mas aí vai mudar a onda? Não, não vai mudar a onda, porque nós temos aqui a compactação, ele está dizendo aqui, ó. A compactação de áudio, aproximadamente 2,29 megabytes a cada minuto. E a gente vai ter aqui em 44.100 Hz e 16 bits em estéreo MP3. Então, o nosso MP3 mais comum e mais usado seria o de 320 kbps nos dias de hoje. Kbps significa kbps por segundo. Então, essa é a diferença entre Wave, AIF e MP3. Então, agora que você já sabe a diferença entre Wave, AIF e MP3, tome muito cuidado na hora de fazer a compactação do seu áudio. Quanto maior a compactação, mais o seu áudio é danificado. Se você está pegando um áudio de 128 kbps, ele não está com a qualidade alta. Você pode ouvir ele no seu fone de ouvido de uma maneira muito boa, dependendo do seu fone. Mas se você colocar eles em caixas muito boas, na hora que você colocar o volume lá em cima, lá no alto, obviamente haverá distorções. E você não vai conseguir mexer nos reguladores de equalização. Então, quanto mais compactada o MP3, pior a qualidade de áudio. Se você compra CDs aí com 128 kbps, com milhares de músicas, quando você colocar elas numa festa, ou no som do seu carro, e colocar elas no volume muito alto, você vai ter uma transição de áudio muito compacta. O grave em cima do médio, o médio em cima do agudo, o agudo em cima do grave. Quando você juntar tudo isso, vai virar uma bagunça enorme. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, falando sobre Wave, AIF e MP3. E se vocês quiserem saber mais sobre isso tudo, pode mandar perguntas, mande seus comentários, interaja. Para mais informações, nos próximos vídeos, colocarei mais informações sobre novidades, sobre mitos, verdades, mentiras e muito mais, aqui no Universo DJ. Muito obrigado pela audiência, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo Universo DJ. E aí E aí E aí E aí